O que é você? O que é você? O que é você? Louca, louca, louca E agora chora no colo da patroa Louca, louca Cadê você? E ninguém viu, desapareceu Nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado se te fez sofrer Cadê você? Onde se descobriu? Porque só você e não te mereceu Insiste em ficar em cima desse muro Espera um danço onde não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu E sofre no presente por causa do seu passado Do que adianta chorar pelo leite Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, amiga, o meu chão E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa A Zaraúz vai beijar na boca Aproveitar a noite de ficar louca E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa A Zaraúz vai beijar na boca Joga essa mão Aproveitar a noite de ficar louca Esquece ele e fica louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Esquece ele e fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Simone Cimária Anitta Louca Obrigada Obrigada, gente Quem gostou faz barulho embaixo, gente E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa A Zaraúz vai beijar na boca A Zaraúz vai beijar na boca Aproveitar a noite de ficar louca E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa A Zaraúz vai beijar na boca A Zaraúz vai beijar na boca Aproveitar a noite de ficar louca E bota uma moda boa E bota uma moda boa Esquece ele e fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Esquece ele e fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Louca, louca Obrigada, maravilhosa Obrigada, gente Amiga, querida Maravilhosa, Ana Gédia Obrigada, amei Amo Simone, amo Simona E minhas amigas Obrigada por me chamarem Para fazer parte dessa música Obrigada, galera de O'Hara Caju Harmonia Tô ficando descalça Já, já Tô correndo pra ir Beijo Amor, a minha noite só acaba amanhã junto com vocês. Ai, que tudo, hein? Muito bom. Eita, maravilha. E o lance é que ela fica e ainda me arrasta para ficar com ela. Me bota para ficar aqui. Eu fico, gente, nessa miséria. Eu fico. Eu fico, eu vou dançar mais o Xandinho. Você está tão suada, amor.